Vamos iniciar a criação de um terceiro jogo chamado Puzzle Game, um nome muito sugestivo, e isto depois de termos estado então aqui a observar um conjunto de técnicas que nos podem vir a ajudar então em futuros vídeos. Neste jogo vamos fazer uma coisa extremamente simples, ou talvez não. O que nós vamos fazer basicamente é, neste primeiro vídeo, criar aqui o ambiente para termos as condições necessárias para desenvolver o jogo, e o jogo basicamente será um jogo de puzzle, isto é, um puzzle com uma imagem repartida em vários quadrados, e que depois serão colocados dentro do nosso formulário em posições aleatórias, e nós teremos que os arrastar para uma determinada posição, até conseguimos arrastar cada quadrado da imagem para o local preciso. Poderemos, e vamos com certeza criar aqui um sistema de Snap, vamos criar aqui também um sistema de verificação, obviamente se o puzzle já está ou não completo, e vamos depois eventualmente complicar um pouco mais as coisas, isto é, poder criarmos aqui um sistema em que vamos poder criar aleatoriamente um conjunto variável de número de quadrados em que a imagem é dividida, mas nada mais, nada menos ou nada melhor do que iniciar este projeto, criando aqui as condições para que ele possa acontecer. Então vamos aqui abrir o nosso Visual Studio, vamos criar um novo projeto, ao qual obviamente vamos chamar aqui o nome Puzzle Game. Ok, vamos fazer uma Windows Form Application, vamos criar aqui então o jogo, vamos já configurar as suas propriedades como fizemos em exercícios anteriores, neste caso vamos aqui ao Properties e alterar aqui para a Net Framework, e neste caso nós podemos mesmo colocar aqui para a 3.5. Ok, vamos aqui refazer então este projeto, já sabemos que vamos ter aqui dados para serem alterados, vamos abrir aqui, eliminar desde logo aqui então o Tasks, ok. Vamos também aqui no programa eliminar aqui o Tasks, vamos gravar, aqui o formulário 1, uma vez que fizemos aqui um duplo clique, já tem aqui um evento do Form Load, vamos retirá-lo, e vamos alterar o nome Form 1 para FRMJU ou FRMMain. Vamos colocar FRMMain, ok, ele vai alterar então todas as referências a este formulário, e temos aqui então, vamos ver se há algum erro, parece-me que não, Ok, cá está então o nosso formulário pronto. Ora, neste caso, obviamente, nós vamos criar aqui um formulário com dimensões diferentes, e eu vou fazer a minha imagem, a minha imagem vai ter, de uma forma genérica, vamos aqui imaginar 300 por 300, ok. Vamos fazer uma imagem de 300 por 300, eu não sei se a imagem será grande ou pequena, vamos aqui experimentar a meter uma Picture Box, e neste caso vamos buscar aqui uma Picture Box, e vamos definir o tamanho, de 300 por 300. Uma vez que eu estou condicionado aqui a este espaço, ok, temos aqui então a imagem 300 por 300, eu penso que é suficiente até para podermos ter aqui o ambiente necessário para podermos trabalhar. Aqui no meu, na minha Form, vamos aqui alterar, vamos colocar aqui um Center Screen, ok, o formulário, vamos colocar Puzzle Game, vamos diminuir a Border, e neste caso vamos alterar de Sizeable para Fixed Tool Window, que neste caso coloca-me ali o Puzzle Game, e apenas o botãozinho para fechar. Vamos aqui executar, e temos então o nosso formulário aqui, pronto, ele pode ser movimentado, pode também ser ampliado, mas para isso vamos aqui retirar essa possibilidade, com o Maximize Box igual a False, e o Minimize Box também igual a False. E temos aqui a nossa Picture Box, que vai nos mostrar aqui qual é o seu tamanho normal. Neste caso, vamos colocar aqui temporariamente um Border Style igual a Fixed Single, para verificarmos qual é o aspecto, ou o espaço, que nos vai ocupar então o nosso Puzzle. Ok, vamos ter que ter aqui também uma imagem do nosso Puzzle mais pequenino, e depois eventualmente, ou então aqui assim, ao fundo, uma imagem do Puzzle mais pequenino, e depois aqui vamos ter então todas as peças misturadas, para nós as podermos agarrar e arrastar para o interior aqui do nosso espaço. E esse será o objetivo do nosso jogo. Antes de terminarmos então este vídeo, vamos buscar a nossa imagem de referência. Obviamente que eu já preparei essa circunstância, e o que eu vou fazer basicamente é o seguinte, vou abrir aqui o meu Browser, e vou escolher uma imagem da Disney. Ok? Vamos então escolher aqui a Disney. Ok? Vamos aqui pesquisar no Google, e nas imagens vão aparecer várias imagens da Disney, obviamente, mas eu vou pesquisar e fazer uma pesquisa muito precisa. E neste caso vou escolher um tamanho exatamente igual a 500x500. Eu sei que a minha imagem vai ter 300x300, mas eu vou buscar uma imagem 500x500, e eu vou mandar refrescar a minha pesquisa, e vamos encontrar aqui, eventualmente, uma imagem interessante para o nosso Puzzle. Ora, temos aqui uma, por exemplo, vamos aqui procurar, ora, 500x500, ok, esta aqui parece ser interessante, mas tem aqui muito espaço em branco, não vamos escolher essa, vamos escolher esta imagem que aqui está. Ok? Temos esta imagem que tem então 500x500, vamos copiar a imagem, clique com o botão direito do rato, copiar imagem, vamos abrir rapidamente aqui o nosso Fireworks, e vamos, neste caso, colar a imagem e gravá-la. Ok? Vamos aqui criar, então, a imagem 500x500, vamos colocar o White, a imagem não vai ter qualquer espécie de transparência, e vamos colar aqui a nossa imagem, ok? Ela está aqui colada, não está posicionada no local correto, vamos colocar aqui 00, muito bem, e vamos gravá-la aqui com a extensão que nós quisermos. Nós poderíamos ter gravado diretamente da web para o nosso computador, mas eu vou fazer aqui um Image Preview, vou salvar como JPEG, JPEG, ok? Não vou precisar de qualquer espécie de compressão, e agora vou fazer aqui um Export, e onde é que eu vou deixar, então, ficar esta minha bola? É, ou, perdão, não é a bola que se trata, mas sim o jogo do Puzzle Game. Eu vou colocá-lo exatamente dentro do, da mesma localização onde está o executável, ok? Então vamos fazer aqui Imagem, vamos lhe chamar 01, porque depois poderemos até, no final, arranjar outras imagens para proceder a este jogo, para a criação deste jogo, ok? Vamos aqui fechar, e, então, no próximo vídeo, vamos regressar aqui ao nosso ambiente, vamos aqui fechar também o Browser, e vamos regressar aqui ao nosso ambiente do jogo, para começar a construir, então, este jogo.